Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo do nosso amigo Ed Wilson sobre esse controlador de carga aqui ó da POU MR pessoal, para quem não acompanhou o vídeo do Ed Wilson eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também na tela final ele falando sobre uma certa configuração aqui nos painéis que você pode estar utilizando para evitar que o controlador POU MR ultrapasse muito a tensão de carga por exemplo que você configure nele, então o vídeo do nosso amigo Ed Wilson ele tinha duas placas de 450W ligado no seu sistema em série e ele fez lá uma configuração e o sistema dele pessoal estava ultrapassando os uns 32V ali que o inversor suporta na entrada de corrente contínua e acabava ficando desligando o inversor quando estava ligando alguma máquina de lavar por exemplo naquela hora dos picos ficava desligando, então ele fez uma configuração nos painéis que acabou com esse problema eu vou estar deixando aqui na descrição e na tela final, e hoje algumas pessoas perguntaram também, falaram na verdade, que se caso ele colocasse mais placas ia voltar o problema, e o nosso amigo Ed Wilson ele adquiriu mais uma placa fotovoltaica de 450W, ou seja, ele agora está com três placas fotovoltaicas de 450W e ele ligou no sistema, e um detalhe pessoal, quando o sistema dele estava desligando ele chegou até abaixar a tensão para 14.1V e mesmo assim passava dos 32V e depois que ele fez a configuração ele configurou para 14.4V e resolveu, e nesse vídeo aqui pessoal ele aumentou mais um pouquinho ainda para 14.6V e fez um outro teste lá e vocês vão ver a partir de agora, ok? vamos lá ver o vídeo do Ed Wilson, vamos lá! E aí galera, coloquei aqui a outra placa, tá? estou com três placas, três placas de 450W, ok? aquelas duas de lá, que são as duas primeiras que estão descendo por esse cabo aqui, ok? em paralelo com o Y, né? o MC4 em Y e essa outra aqui, tá? ela está descendo sozinha com esse cabeamento aqui e eu junto as duas lá embaixo, tá bom? vou mostrar para vocês lá embaixo então ali ó, desce os cabos, ok? vem aqui, para cá eu junto, os dois positivos e os negativos nesse disjuntor porque esse disjuntor aqui, ele é de 50A, então ele aguenta sem problema, tá? não chega isso eu até estou abusando, tá? eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, está bem abusado aqui ó, o meu, minha carga está em 14.6 agora, tá? por quê? porque dá diferença é... do que está aqui no POMR para o que está aqui, acho que de 4mA para o que vem aqui no... nos polos da bateria, tá? então dá uma diferença quando entra em flutuação, quando entra em carga também, né? se você ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui em flutuação seria 14, que seria 28, né? seria em flutuação 14, que seria 28 mas ele não entrou ainda em flutuação, não dá para mostrar, mas aí, ó lá quando ele entra em flutuação aqui, ele está dando 27.6 ele não vai entrar, ah, droga deixa eu ver se eu consigo forçar aqui, peraí desligar uma coisa aqui pronto, aí forcei, forcei, desliguei lá, ó entrou em flutuação, ok? aí, ó, está 26.7, ok? mas aqui, ó 28.7 é 26.7, aqui seria 28, tá vendo? porém, quando eu coloco aqui, ó ó, tá vendo? 26.6 então, ele está com 4 miliampere, né? ou é 400 agora? eu não sei essa escala aí mas está dando a diferença aqui ser 28, né? diz que é 28, mas aqui está dando 26, 27.6 27.5, 27.6 então, eu até estou abusando aqui porque, como eu sei que tem essa diferença de 4 miliampere, vou subir 4, tá? aí, eu botei 14.6 mas, nem assim deu o... deu, é... deu aquele problema tá? está funcionando, beleza agora, se por aventura der eu também estou abusando, né? aí, eu até diminuo aqui volto para 14.4, né? que é o normal e aí, diminuo para os polos da bateria para não dar mas, não deu não, tá? como vocês viram aí no vídeo eu sei que vão ver no vídeo não deu não não ela vai ter uma tarde eu... 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 Caraca, bateu na traseira. Está parecendo uma flutuação. Está naquele ponto de absorção. Parou em 31.5. E está carregando em 14.6. Está carregando em 14.6. Por quê? Porque está dando diferença daqui para o que eu meço aqui na minha bateria. Está dando diferença, né? De alguns miliamperes. Então agora mesmo em 14.6, ainda assim não passou de 32 e não desligou o meu inversor. Show de bola. E agora... Ah, detalhe. E agora estou com três placas de 450. Coloquei a terceira placa. É pessoal, fica aí mais essa demonstração aí do nosso amigo Ed Wilson com seu sistema aí, né? Usando o controlador de carga da Paul MR. Como vocês viram aí pessoal, ele colocou aí a terceira placa de 450 watts e não afetou em nada aí na cerca da... Ultrapassar a tensão aí do controlador de carga. Então ele colocou até aí para 14.6, né? E mesmo assim chegou até no máximo a 31.5. Como o inversor ele suporta até 32 volts, então ele não se desligou e funcionou normalmente. Ok, pessoal? Então Ed Wilson, muito obrigado por ter disponibilizado aí teu vídeo aqui para o canal. E pessoal, eu vou deixar o primeiro vídeo do nosso amigo Ed Wilson aqui ao lado para que vocês possam conferir como estava o sistema dele antes dele fazer esse tipo de configuração. Ok, pessoal? Então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!